Então, vamos lá, gente. Ó, eu vou falar um pouco hoje, tá? De ventilação mecânica. Equilíbrio ácido básico, gasometria, não vou falar agora, vou falar só algumas coisas, certo? Porque no módulo de néfrio, final do ano, eu vou falar um pouco de distúrbio, né? Ácido básico pra vocês. Tem que saber agora o quê? O básico de ventilação mecânica. Eu não quero que você saia daqui expert em ventilação mecânica, porque é um tema bem complexo, né? Até brinco com o pessoal, tem que saber o seguinte, você tá no plantão lá, você corromou, entubar um paciente, colocar os parâmetros e sair. Aí a equipe vai falar, rapaz, aquela doutora sabe, viu? Ou então aquele doutor sabe, você viu? Entubou o paciente, botou o parâmetro e saiu. É você demonstrar a confiança pra equipe, né? E entender os parâmetros básicos de ventilação mecânica não é difícil, certo? Depois manejar o paciente no ventilador é outra coisa, né? São outras aulas. Mas hoje eu quero acessar no princípio da ventilação mecânica, né? E fazer o básico desse paciente. Então, basicamente é isso, né? Vocês viram na aula de monitorização hemodinâmica, como é que entubou o paciente, mas e aí? Entubou o paciente e agora? O que você faz com esse paciente, né? Não adianta você só entubar e pronto. Você vai sem entubar e manejar, botar ele no ventilador pelo menos. Tem locais, tem hospital, que quem mexe no ventilador é o fisioterapeuta. Beleza. Mas e se o fisioterapeuta for inexperiente? E se você for para um hospital que não tenha físico, sabe mexer no ventilador? Acontece bastante, tá? Então, até de vez em quando eu converso muito com os fisioterapeuta, né? Que gostam de ficar mexendo no ventilador. E é interessante essa interação de médico, físico, enfermagem. É uma equipe multidisciplinar, tá? Não é um entrando na área do outro. É todo mundo fazendo o melhor pelo paciente. Então, a partir do momento que você não sabia mexer no ventilador, a partir dessa aula, você vai começar a saber o básico de um ventilador mecânico. Existem vários tipos de ventiladores. Eu vou mostrar a foto de alguns na aula, certo? O que a gente usa no Eurico, o que a gente usa no HO. Basicamente, esses dois. É o que você vai ter mais conforto no internato, tá? O da UPA é bem parecido também. E também tem várias modalidades, modos, que eu vou explicar isso, certo? Então, introdução de ventilação mecânica, tá? A ventilação mecânica, eu vou aplicar uma pressão positiva, né? Então, meu paciente, ele tá, por exemplo, com hipoxemia. Ele não tá fazendo a troca gasosa direito. Ele tem que aplicar uma pressão positiva, certo? No pulmão desse paciente, na via aérea dele, certo? E pode ser por dois dispositivos. Ou um tubo orotraqueal, ou uma câmara de traqueostomia, tá? Basicamente, você tem que saber o tubo orotraqueal, que é o que a gente entuba o paciente quando o paciente tá desconfortável, já na máscara. Então, aqui o paciente entubado, já acordando, e aqui o paciente com a traqueostomia, certo? Qual que é a indicação de ventilação mecânica, certo? Temos algumas indicações. Paciente com insuficiência respiratória. No COVID, né? Que é o que a gente tá pegando bastante aí. Até hoje não existe nenhum consenso do que seria a hora certa de eu entubar o paciente com COVID. Eu vou mostrar algumas razometrias pra vocês. Antes do COVID, a gente tinha uma noção que uma gasometria com a relação CO2 e FO2, que a gente chama, menor que 100, seria pra intubação. Só que hoje em dia a gente permite, né? No COVID, uma relação abaixo de 100. E eu costumo intubar o paciente quando ele tem isso aqui, ó. Uma insuficiência respiratória associada a um aumento excessivo do trabalho respiratório. Então, sei quem já viu eu lá na vermelha, no Eurico, eu costumo ver o paciente, ele tá na máscara non-rinolante a 15 litros. A gasometria é bem ruim. Eu só intubo esse cara, você vê que ele começa a fadigar muito. Se ele começar a cansar, uma frequência respiratória de 40, 35, aí eu intubo esse cara antes que ele entre em fadiga, né? Outra coisa. Eu tenho uma aula que eu quero preparar pra dar pra vocês e pra ter um de VNI, né? Ventilação Não Invasiva. Eu tô vendo que muito paciente que tá fazendo VNI, tá sendo pior, tá? Quanto mais eu posso ter uma intubação desse paciente, mas ele tá cansando aquela musculatura dele, faz duas, três VNI, e aí quando vai pro tubo, demora a sedar, demora a ventilar bem, tá? Outra coisa. Existe um consenso? Consenso não, né? Muita gente acha que, ah, glásgo menor que 8 em intubação. Não é, tá? Glásgo menor é igual a 8 em intubação no trauma, certo? O paciente pode estar com glásgo de 5, porque tomou um diazepam, né? Ou então, uma hipoglicemia, que eu corrijo dando glicose pra ele, ele melhora o glásgo dele, tá? Então, não é patognomônico, glásgo menor é igual a 8, tubo. Glásgo menor é igual a 8 em relação à intubação é no trauma, tá? Se o paciente for fazer algum procedimento cirúrgico eletivo, intuba esse paciente, ou hipoglicemia não corrigida pela máscara não-rinalante. Isso aqui antes do COVID. No COVID, a gente tá permitindo o paciente ter uma relação P2-F2 um pouco mais baixa, tá? Posso ficar aqui, né? Que foi, tia Lu? Tá falando aí. Eita! Desculpa! Eita! Então, quais são os objetivos da ventilação mecânica, né? Melhorar a troca gasosa do paciente, reduzir o trabalho respiratório, porque eu intubo o paciente e quem vai mudar na respiração dele é o ventilador, né? O paciente não vai respirar nada, ele vai ficar entregue à ventilação, tá? Aumentar a oxigenação, diminuir a hipercapnia, diminuir a estose respiratória e melhorar a relação ventilação-perfusão pulmonar. Então, basicamente, é o melhorar a respiração do paciente, tá? Dar conforto pra ele. Então, aqui, por exemplo, uma simulação realística, né? Aqui é o boneco. E como a gente não tem ventilador lá na fase, e é até o decreto também, nossa prática vai ser lá no Eurico, tá? Ana Maria vai levar o boneco pra mim, eu vou pegar os tubos lá, a gente vai ligar o ventilador no boneco, e a gente vai simular alguns casos lá. Então, eu pedi pra vocês darem estudar tanto o material que eu mandei, como também dar aquela aula, né? De introdução à ventilação mecânica. E na aula, ele fala, isso aqui é uma tela de um ventilador. Eu tenho três curvas, tá? A primeira curva, a segunda curva e a terceira curva. Aqui um ventilador mecânico do HO, certo? Aqui a tela de um ventilador mecânico. Primeira curva, segunda curva, terceira curva. Eu dou nome pra essas curvas, né? Curva de pressão, curva de fluxo e curva de volume. E eu tenho que saber o mínimo básico, interpretar essa curva, o que é que significa cada parte da curva, né? E o básico é isso, eu tenho que saber as fases da curva. Eu vou começar pela fase 4, tá? O que é a fase 4? É o disparo, né? O disparo é quando o ventilador abre uma válvula e vai entrar naquele circuito, tá? Então, eu programei o paciente lá pra ele fazer a respiração 20 por minuto, tá? Então, eu sei que lá, a cada 4, 5 segundos, essa válvula vai abrir pro paciente entrar nele, tá? Pra inspirar. Então, a fase 1 seria inspiratória, a 2 seria a ciclagem, no momento que a válvula fecha, né? Inspiratória e abre a expiratória, onde o paciente vai expelir o ar, certo? E posteriormente o disparo. Então, assim, é algo bem básico. A minha fase respiratória, curva de pressão dá pra ver bem aqui, né? Eu tenho disparo, fase inspiratória, ciclagem e a fase expiratória. Então, isso eu tenho que saber. Isso é o básico. Saber que no ventilador tem uma válvula de inspiratória, onde o ar vai entrar naquele circuito, e a válvula expiratória, onde ela vai abrir pra eu expelir o ar, tá? Vocês estão vendo que nessa curva aqui, após o paciente iniciar a expiração, eu tenho que... Essa curva, ela não fica aqui tocando nessa linha, né? Ela fica um pouco acima. Isso chama PIP, tá? A gente vai falar da PIP, pressão positiva final da expiração, e ela não pode ser zero pro avélvula não colabar, tá? Então, basicamente, eu tenho que saber na tela do ventilador isso aqui, né? Esse paciente, por exemplo, o paciente que eu falo que ele tá sincrônico. Por quê? Cada ciclo respiratório dele tá igual, ó. Tá vendo, ó? Vem aqui, tá igual. Vem aqui, tá igual. Vem aqui, tá igual. Então, esse paciente tá bem sedado e tá entregue na ventilação. Justamente porque eu tô vendo isso aqui, que tá bem... Se fosse um paciente que ia estar acordando, ele faria um ciclo aqui, um ciclo aqui, um ciclo aqui, todo desarranjado. E outra coisa, já adiantando aqui, ó. Eu tô fazendo o paciente respirar 20, que é a frequência que eu tô mandando, e o ventilador me fala quanto é que ele faz. Tá fazendo 20. Então, mas sem eu ver isso aqui, só pela curva, eu sei que o paciente tá entregue. Ele tá uma curva bem bonitinha, bem certinha, tá? Então, basicamente, é isso. Isso aqui eu vou falar um pouco mais pra frente, pressão de pico, pressão de platô, tá? Interessante. Agora, a fase inspiratória, expiratória, tá? A ciclagem e o disparo. Aqui o gráfico só mostrando, né, que parte da parte inspiratória, que parte da parte respiratória. E aí, eu tenho os parâmetros, né? Na aula de hoje, se você souber, assim, entender o porquê cada parâmetro desse, e quanto você vai colocar de cada um, você sabe manejar o paciente com o ventilador após intubar ele, tá? Se você souber o quanto vai colocar certinho cada coisa, que é tranquilo. Intubou o paciente, colocou, você já ganhou a confiança da equipe, você fez um bem pelo paciente, tá? Depois, você vai manejando. Então, você tem que saber o que é um volume corrente, uma frequência respiratória, um tempo inspiratório, tempo expiratório, uma pip, um FO2, com uma sensibilidade. Esse é o básico de um ventilador, tá? Então, vamos lá. O que é que é um volume corrente, tá? Volume corrente é todo o ar que vai entrar no paciente, pelo ventilador. Basicamente, é isso. É o ar que eu vou fazer o ventilador jogar no paciente pra que ele respire bem, certo? Então, tá aqui, ó, um ventilador. Isso aqui é uma morte vicial, né? Então, todo o ar que eu mandar o ventilador jogar por esse circuito para o paciente, eu chamo isso de volume corrente, tá? E eu tenho uma conta pra esse volume corrente, né? Que é o que esse ventilador vai mandar aqui pro paciente. A conta pra esse paciente, geralmente eu inicio com 6ml quilo, tá? Peso. O que é que é isso? O cara tem 70 quilos, eu vou multiplicar 6 vezes 70, dá 420. Então, eu vou botar no ventilador lá 420 ml. Deixa eu até pular aqui pra vocês verem, ó. Depois eu volto. Tá vendo aqui, ó? Volume total, 420 ml. Então, não tem segredo. Você pega o peso do cara, multiplica por 6. 6 vezes 70, 420. É esse o volume inicial que eu vou dar pro meu paciente, tá? Tem literatura que admite um 6 a 8. Se fosse 8, 8 vezes 7, 560. Eu posso, então, até 560 aqui de volume para o paciente, tá? Isso aqui, eu clico o dedo aqui, rodo o botãozinho que tem do lado, chego lá a 560, tá? Então, o volume corrente é isso. É o A que vai entrar no paciente e eu multiplico. 6 ml por quilo vezes o peso, tá? Mas aí, beleza. Aí, eu coloquei uma frasezinha aqui. Na SDRA, né? Que é a antiga SARA, Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, eu tenho que fazer um volume mais baixo, 4 a 6 ml por quilo. Por que um volume mais baixo, Rodrigo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é como a SARA. SARA é um Desconforto Respiratório de início agudo, certo? Não explicado por origem cardiogênica ou sobrecarga volêmica, que tem um raio-x com infiltrado difuso, né? Bilateral. E a gasometria ocorrida é uma relação PO2 e F2 menor que 300. Eu vou explicar isso aí. Então, isso é a SARA. Esse é o conceito de SARA. Quando eu pegar um paciente que tem um conceito de SARA, eu tenho que fazer uma ventilação chamada de ventilação protetora. Ventilação protetora é eu fazer isso aqui, o volume que eu vou colocar no paciente de menor quantidade. Então, essa figura aqui, o volume que esse ventilador vai mandar para dentro do paciente é um volume menor. Por quê? Olha ali esse raio-x do paciente. É um raio-x muito infiltrado. Então, os alvéolos desse paciente que estão ocupados de exudato inflamatório, exudato alvéolar. Então, eu vou dar um volume nesse paciente menor. Porque se eu der um volume grande para um paciente que não tem muita área de troca, eu vou causar lesão pulmonar nesse paciente. Então, a ventilação protetora nele vai dar uma quantidade de volume menor. Porque é um pulmão muito afetado. O pulmão chamado pulmão pesado. Pulmão duro. Isso aqui é a gasometria. Vou mostrar a conta para vocês aqui. Aqui embaixo está a relação chamada relação PO2-FO2. Você viu lá que faz parte do conceito da Sara. Aqui embaixo relação PO2-FO2. Como é que eu calculo isso? É fácil. Eu pego esse valor de PO2 aqui, 169, divido pelo valor de FO2 que o paciente está no ventilador lá, 100%. Divido um pelo outro e multiplico por 100. Chegou em quê? 169. Esse meu paciente tem uma Sara moderada. É assim que a gente faz a relação PO2-FO2. Isso implica que a troca gasosa do paciente está ruim. Então, aqui explicando se eu for ventilar um paciente com asma, DPOC, posso chegar 8 ml por quilo. Porém, na Sara é uma ventilação protetora. A Rodrigo, o cara pesa 70 quilos. Eu não quero fazer tanto volume nele. Eu faço como? Faz 4 ml. 4 vezes 7 dá 280. 280. Boto lá no ventilador 280 ml. Posso chegar até 420. Então, o volume corrente é isso. E está muito na moda porque a gente ventila o paciente com o vídeo a volume, não a pressão. Esse aqui, por exemplo, 310. Se o cara tiver 70 quilos, dividir isso pelo peso, vai dar 4,4 ml por quilo. Estaria dentro daquele 4 a 6. Certo? E aí, que eu quero entrar numa coisa. Eu falei pra vocês 70 quilos. Beleza. Porém, gente, não é o que eu vejo no paciente. Esse paciente da minha esquerda e o da direita pode ter o mesmo peso. Sabe por quê? Porque quando o paciente engorda, não quer dizer que o pão dele engorda também. Quando eu faço o cálculo, 4 a 6 ml por quilo, é de quilo de peso predito. Peso predito é baseado na altura. Então, independe se o cara ser obeso ou ser magro, vai pela altura dele. Repito, porque quando o cara engorda, o pulmão não engorda. Certo? Então, o peso predito desse paciente pode ser 70 e o desse também ser 70. Certo? Essa conta aqui não precisa decorar, você abre lá na hora, calcula, certo? De acordo com a estatura, certo? Então, você não vai pela obesidade dele, tá? É pela altura. Frequência respiratória. Frequência respiratória é quanto o paciente vai respirar em um minuto, né? A gente bota, a gente coloca fisiológico, 12 a 16, tá? Então, eu vou lá no ventilador e boto a frequência aqui. Essa aqui está aumentada, por exemplo, está 20, né? Mas eu coloco lá, 12 a 16 para o paciente iniciar a ventilação dele. Aqui também um pouco aumentada, 20, mas fosse para iniciar a ventilação, 12 a 16, tá? Aqui está aumentado porque tem um motivo para estar aumentado, mas geralmente 12 a 16. Aqui está 18, tá vendo? Um pouquinho acima do normal, né? Então, repito, vai iniciar o paciente, entubou, volta a frequência de quanto, volta a 16, pronto, convenciona a 16, tá? Tempo inspiratório e tempo respiratório, o que é que é isso? O paciente inspira e ele gasta um tempo para inspirar e um para expirar. A gente costuma gastar um para expirar para duas expirações. Então, o que eu coloco no ventilador? Eu coloco um para dois ou um para três, tá? Isso é o que eu vou colocar no ventilador após entubar o paciente. Então, entubei, eu estou colocando que vai fazer uma expiração para duas expirações, tá? Demora dois, um segundo expira, dois segundos expirando. Existem estratégias que eu vou aumentar esse tempo ou reduzir, que eu vou mostrar na aula para vocês, mas repito, agora é o básico. Entubir o paciente, o que é que eu faço? Um volume, 6 ml por quilo, frequência 12 a 16 e uma relação um para dois ou um para três. Isso é o que você vai mexer no ventilador, botou lá, o paciente vai ficar já ventilando bem e depois você maneja ele, tá? Aqui, por exemplo, esse ventilador me dá aqui do lado, uma relação um para 2.1, né? Esse aqui, eu tive que aumentar a relação, um para 3.2, a gente vai ver no final da aula por que que está aumentada a relação desse paciente, né? Por exemplo, né? E aí chegamos no ponto bem importante da aula que é a PIP, né? Pressão expiratória final positiva, ou a pressão positiva final da expiração, tá? Melhor de falar. Então, a pressão que eu vou exercer quando o paciente está expirando no final da expiração, essa pressão, gente, ela não pode ser zero, tá? Eu inicio ela no ventilador com 5 centímetros de água. E essa pressão, ela é fisiológica, ela já existe no nosso organismo, tá? Ela é causada pelo fechamento do epiglote para causar o represamento de ar. Por quê? Se a minha PIP fosse zero, o meu alvéolo faria um colabamento, ele colabaria. Então, eu tenho que ter uma PIP fisiológica que ela vai de 2 a 4 para junto com o surfactante manter o alvéolo aberto. Então, ao final da minha expiração, eu tenho uma pressão positiva que vai segurando um pouco minha caixa torácica para manter esse alvéolo aberto. Isso tem que existir. Uma PIP de zero provoca um colabamento alveolar. Então, quando eu entubo o paciente, esse paciente está entubado, ele está tendo sedado. Se você está sedado, ele perde essa minha PIP fisiológica. Ele não tem como controlar esse fechamento do epiglote. Então, eu no ventilador tenho que colocar uma PIP automática para ele. E a minha PIP automática vai ser uma PIP de 5 para iniciar. Aqui está uma PIP mais alta de 10, que no COVID a gente aumenta, já vou falar disso. Mas uma PIP para iniciar o paciente de ventilação mecânica é uma PIP de 5, que é uma pressão positiva ao final da expiração para o meu alvéolo não colabar. Aqui é uma PIP mais alta também de 12, mas eu inicio ela com 5. Aqui é uma PIP nesse ventilador aqui de 12, também um pouco mais alta. Então, você entubou o paciente falando fora COVID, o COVID já iniciou uma PIP mais alta. Eu inicio uma PIP de 5. Beleza. Vou ter uma PIP de 5. Uma das coisas que eu aumento a PIP é para isso aqui, para melhorar a oxigenação do paciente. Eu faço uma coisa chamada manobra de recrutamento alvéolar. Aí você pergunta, Rodrigo, o que é isso? O que tem a ver aumento da PIP com recrutar alvéolos? Vamos lá. Eu falei para você que ao final da minha expiração eu mantei uma PIP de 5 para manter o alvéolo aberto e não colabado. Agora você imagina que eu tenho um padrão de Sara. Deixa eu ver uma foto. Deixa eu voltar aqui. Olha esse raio-x padrão de Sara. Eu não tenho nesse raio-x vários alvéolos. Eu vou estar com o gesto de líquido, mas de conteúdo inflamatório. Então, eu tenho vários alvéolos com esse dado inflamatório nele. Então, estou prejudicando o que? A minha troca pulmonar. Certo? A minha PIP de 5 era para manter o alvéolo íntegro, aberto. Só que esse alvéolo que eu estou mantendo aberto, ele também está agora com troca prejudicada. E o alvéolo também, quando ele está com mais exudato inflamatório, prejudica também mais a abertura dele. Um alvéolo molhado prejudica mais a abertura dele. Só por aí eu consigo entender. se por acaso o meu paciente começou a ter um padrão de SARA, o que é que eu faço? Eu aumento a minha PIP, posso aumentar para 10, para 12, por quê? O meu pulmão está aqui. Quando eu vou expirar, se eu fizer uma pressão positiva final da expiração, eu estou segurando. Estou segurando, 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 para quê? Para aumentar o maior tempo possível aquele A dentro do pulmão. se eu aumento a PIP, eu começo a segurar mais o A dentro do pulmão e começo a fazer o quê? Começo a recrutar essas áreas lá do ápice pulmonar de alvéolos que estavam adormecidos. Isso chama refrutamento alvéolar. Refrutamento alvéolar, pego aquele alvéolo que não está trabalhando e boto para trabalhar. Aumento a PIP, vou segurando o meu pulmão para represar aquele A lá dentro e começo a recrutar. Isso aqui é uma figura lá do primeiro período, fisiologia pulmonar, zona de oeste. Então, a minha base é um local bem perfundido e chega bom oxigênio. Já começa a chegar um pouco menos de perfusão na parte média e no ápice eu tenho o A chegando e pouca perfusão. Então, quando eu aumento a PIP, eu faço essa perfusão chegar lá no ápice e ocorrer a troca alvéolar. É esse o mecanismo de aumento da PIP. Eu faço recrutamento ao violar porque eu aumentei a pressão positiva no final da expiração. Acontece que quando eu faço isso eu acabo distendendo esse pulmão. Isso pode provocar lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica. Por que eu não posso pegar um acesso venoso central subcláve no paciente com PIP alta? Porque se o paciente está com a PIP alta e está com esse pulmão aqui hiperdistendido, quando eu botar uma agulha aqui na subclávea eu posso fazer um pinomotórax nele. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, esse é o conceito de elevação da PIP. Lembrar, então, como eu falei para vocês, que eu posso aumentar a pressão na via aérea e fazer uma lesão induzida pelo ventilador mecânico. Uma das coisas que a gente faz para poder não ter isso é medir a pressão de platô, que eu não vou entrar muito nessa aula, não. A pressão de platô é um botão que eu aperto no ventilador, ele me dá uma pausa inspiratória e essa pausa inspiratória é a minha pressão de platô. Eu tento manter a minha pressão de platô, a minha PIP é menor que essa pressão de platô, mas isso aí deixa um pouco mais para frente. Porque também acho que outras coisas incluem grave e pressão de pico, que eu acho que hoje é para passar o básico para vocês mesmos. Entenderam a PIP? Tranquilo. Lembrar também que a PIP, gente, quando aumenta a PIP, o paciente pode evoluir com instabilidade hemodinâmica. Coisa muito comum de entubar o paciente neurônico, ele chocar, entrar na nora, não só pela sedação, até porque a lidocaína e a ketamina são drogas pouco hipotensoras comparadas a midazolam e fentanil. Então, boa parte dos meus pacientes evoluem com hipotensão porque tem que chegar em uma PIP de 14, 16, porque senão eles não aumentam a saturação. Só que quando eu aumento a PIP, eu reduzo o meu retorno venoso. Ainda mais o paciente é hipovolêmico, reduz o retorno venoso, reduz o débito cardíaco. Então, meu paciente pode chocar, ele faz hipotensão e ir para a nora. Então, o pessoal, se chocou porque fez sedação. Não é pela sedação, não. Boa parte da minha hipotensão no paciente é pelo aumento da PIP. Então, tem que cuidar em relação a isso. Por isso que muitas vezes quando a gente vai entubar o paciente lá no Eurico, a gente já prepara o acesso central e prepara a nora também, porque eu sei que se eu tiver que aumentar muito a PIP e tiver que fazer vários sedativos nele para ele ficar totalmente entregue na ventilação, eu tenho que passar uma droga vasoativa. FO2. FO2 é a quantidade de O2 que eu estou dando de mistura gasosa para ele. A do ambiente é 21%. Aqui, quando eu entubar o paciente, eu vou começar com 100%. Certo? Então, entubei o paciente, quanto é que eu boto lá? 100%. A quantidade de O2 que eu estou dando para o paciente, não é o volume que eu estou dando, é a quantidade de O2, eu vou dar 100%. Outro meditador mostrando 100%. Porém, gente, o outro aqui mostrando 45%. Porém, vamos lá. Esse slide aqui é importantíssimo. Eu não preciso deixar o meu paciente saturno lá 99%. Ainda agonia quando eu chego lá, está aquele monitor, o paciente 99%. Isso é hiperóxia. Hiperóxia da letéria. Vou mostrar aqui um trecho do livro de ventilação mecânica. Hoje em dia, no COVID, eu permito uma saturação entre 92% e 94%. Não tem que deixar o paciente lá com 99% e com 100% não. Eu tenho que ir baixando a FO2 dele. Então, o livro que eu postei para vocês da literatura, fala entre 93% e 97%. Hoje em dia, a gente permite o contexto para a gente manter uma saturação entre 92% e 94%. Está ótimo. Ele consegue manter uma boa perfusão com isso, certo? Então, você chegou lá, entubou o paciente, ele está com 100% de FO2, que é que eu ajustei lá. Viu no monitor? Olha esse azulzinho, satura 99%. Gente, não vai deixar o cara a 100%. Ainda mais nesse racionamento de oxigênio que a gente está. Você baixa um pouquinho, chega lá, baixei de 100% para 80%. Baixei de 100% para 80%, o cara 98% ainda. Está alto, gente. Vamos baixar um pouquinho, bora. Baixei para 70%. Baixei para 70%, aí ele manteve. 94%, beleza. Ótimo. Então, assim, não tem gasometria? Dá para manejar a FO2 pelo monitor tranquilo, certo? Evitar hiperóxido. O guia prático de ventilação mecânica fala o seguinte. Devemos evitar o uso prolongado de altas FO2, que além de seus efeitos tóxicos pela formação de espécies reativas de O2 e causar a terectasia de reabsorção, resultam em piora da relação à ventilação-perfusão. O uso indiscriminado de O2 em pacientes sem poxemia arterial pode provocar ainda aumento da resistência vascular sistêmica e da pressão arterial com consequente redução do déficit cardíaco. Então, a hiperóxida é deletéria, sim. Por isso que eu... Também na enfermaria quando eu passo lá o cara está no catéter nasal a 6 litros só tem 99. Baixa um pouquinho, tá? A hiperóxida é ruim. Lembrar também que o paciente DP-Ocítico, né? Esse paciente já é acostumado a saturar 38 a 92. Tinha até uma paciente ontem lá no Urico, né? Que ela faz hemodiálise que fumou durante muito tempo ela estava fora do O2 saturando 91, 90. Então, essa paciente é o basal dela é o normal dela não se assuste se eu for dar o sino pra ela eu posso deprimir o drive respiratório dela e ela tem uma parada por causa disso, tá? Então, evite dar muito O2 para o paciente DP-Ocítico. Esse 88 a 92 ele é retetor crônico de CO2 é o basal dele, tá? É o normal dele. Então, assim aí vamos lá aí se meu paciente tiver uma saturação de 88 e não for DP-Ocítico aí beleza eu aumento de 70 lá pra 80 aumentei pra 80 e vejo quanto é que fica é diferente se ele fosse DP-Ocítico poderia ser o aceitável dele poderia aumentar um pouquinho ali pra aumentar pra 90 entendeu? Mas 88 realmente é baixo aí eu vou aumentando aumentei o FO2 de 8,70 pra 80, tá? Já já dou uma pausa pra vocês fazerem perguntas. Aí beleza aí eu botei FO2 lá de 100% aumentei de 60 pra 80 pra 100 e o cara saturando baixo e agora o que é que eu faço? Deixa eu chamar o Rodrigo cheguei lá em 100% tava em 60 começou a desaturar aumentei pra 80 pra 100 e saturação em 88 um salve disso o que é que eu faço? Aí beleza aí eu tenho aqui alternativas que eu vou explicar pra vocês eu posso aumentar o tempo inspiratório eu posso aumentar a PIP posição prona então vamos falar disso aumentei então FO2 saturação baixa colhe a gasometria gasometria em paciente tubado é mandatório paciente tubado tem que ter gasometria certo? colhe a gasometria o cara tem uma sara já expliquei pra vocês uma relação PO2 e FO2 19300 aí tem uma sara grave relação se eu pegar aqui a PO2 dia de 30 dividir por 100 e multiplicar por 100 dia uma relação PO2 e FO2 de 30 relação sara grave tá? o que é que eu posso fazer então? o cara já tá com a FO2 de 100% aumenta a PIP aumenta de 10 pra 12 né? ó tava 10 aumentei pra 12 por quê? aumentando a PIP igual eu falei pra vocês eu começo a recrutar mais alvéolo segurei a minha expiração fui segurando recrutei mais alvéolo e começo a melhorar a obstinação do paciente botei aquele alvéolo que tava lá descansando preguiçoso botei pra trabalhar comecei a ter mais troca tá? é uma opção outra coisa tá vendo isso aqui ó tempo inspiratório expiratório direto eu faço o ar no orico o paciente tá desaturando eu mexo nisso o paciente melhor meu paciente ele faz uma expiração e duas expirações você que tá expirando duas vezes ele tá eliminando aquele ar duas vezes eu não tô mantendo muito ar dentro do pulmão o que é que eu faço? eu vou reduzir isso reduzo de um pra dois pra um ponto zero oito um ponto um tá? o que é que eu tô fazendo com isso? se eu inspiro uma vez eu vou expirar praticamente o mesmo com isso eu tô mantendo mais oxigênio dentro do paciente reduzir o tempo inspiração expiração porque quando ele fazia um pra dois ele demorava mais tempo expirando se eu demorava mais tempo expirando o meu ar não vai ficar lá dentro se eu reduzo isso eu faço o ar ficar mais dentro do pulmão do paciente é uma alternativa também tá? e por último a posição prona a posição prona ela tá indicada em pacientes onde eu fiz todas aquelas manobras aumentar a F2 aumentar a PIP reduzir o tempo inspiratório expiratório e o paciente manteve uma gasometria muito ruim essa era grave né? geralmente são duas gasometrias com a relação menor de 150 porque a posição prona melhora olha essa figura onde é que tá a melhor perfusão e ventilação no paciente na base e quando o paciente tá em supina a base tá justamente onde ele tá em contato com a superfície da cama então tá comprimindo aquele pulmão teoricamente seria uma melhor troca então quando eu pego e coloco o paciente em posição prona virado pra cima eu livro essa base aqui e o paciente consegue ter melhor troca não só na base mas todo o pulmão então esse é meio que o mecanismo da posição prona eu livrar aquele pulmão que não tá ventilando direito com pressão e faço aquela área ficar um pouco mais livre para troca tá? essa é a posição prona aqui vários pacientes em prona né? lá no ríquido isso é muita prona vigio com o paciente acordado também por causa disso aqui só demonstrando né? um paciente sem gasometria de sara com relação da EO300 337 como é que eu cheguei nesse valor? repito peguei o PO2 101 dividi pela FO2 de 30 multipliquei por 100 deu 337 né? uma sara leve entre 200 e 300 225 aqui moderada entre 100 e 200 tá o 69 e a sara grave menor que 100 tá o 30 tá? e a sensibilidade é a barreira é o que eu vou fazer ter aquela pulsa da inspiração abertura da válvula inspiratória lá no ríquido a gente preconizou né? fazer o disparo por pressão a gente chega lá e coloca menos 2 ou menos 4 então é tranquilo pegou o ventilador quando tiver um disparo de menos 2 vai abrir a válvula inspiratória e o paciente vai começar a inspiração dele aí não tem segredo não tá? botou menos 2 ou menos 4 vai abrir a válvula inspiratória tá? só pra eu parar pra perguntas recomendações de regulagem né? tudo que já falei FO2 manter a saturação de 93 a 97 evitar a hiperóxia iniciar com o volume corrente de 6 ml por quilo por peso predito tá? forçar a tentar manter 4 a 6 vamos falar já já agora né? de VCV e PCV regular a frequência respiratória de 12 a 16 tempo inspiratório pra respiratório 1 pra 2 tipo 3 a 5 disparo por pressão menos 2 e colher gasometria todo paciente internado é imprecisivo ter uma gasometria dele tá? vamos entrar agora em modo ventilatório que é algo tranquilo também deixa eu interromper aqui deixa eu gravar essa primeira parte tá? 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 tá?